No tag de volta, gurizada, vamos pra mais um vídeo de react. Já começou o jogo, a gente tá ao vivo na Twitch.tv barra notegfut, lá na roxinha, né? E, cara, a gente vai voltar agora a trazer os react. Infelizmente, o Grêmio já tá perdendo de 1x0, perdi aí o primeiro gol, tava arrumando as coisas, tudo aqui. Mas, enfim, vamos que vamos, 14 minutos de jogo. Vai tá aí eu e meu pai agora fazendo o react, né? Reagindo aí a final, a primeira final, Caxias e Grêmio, lá no Centenário. Já deixa o teu like e comenta se vocês vão querer que a gente continue trazendo esse tipo de vídeo. Agora vai ter Copa do Brasil, vai ter Brasileirão. Então, nos jogos que eu não vou estar na arena, eu posso trazer aí os reacts aqui pra vocês, que a gente fazia bastante aí na época da buia, né, gurizada? E me comentem também se o áudio tá bom, se tá tudo certo aí pra vocês ouvirem, beleza? O que você achou do gol, que raiva? Cara, eu não vi ainda o gol, mano. Eu tava arrumando as coisas, agora que eu vou começar a assistir o jogo de fato. Como é que foi o gol, pai? Foi o rateado do cara? Como é que foi? O rateado ou foi o mérito do Caxias? Foi o falha da defesa. Da defesa? Caxias com o Marlon, você vê que ele avança contra dois, o Grêmio fecha o espaço, Marlon entrou, área dentro, o Adrião ficou, ele bateu! Gol! E parece que eu tava ouvindo, parece que o nome do cara que fez o gol é Marlon, né? O cara é meu xará ainda, pra ajudar. Deixa eu até tomar um gore. Tomar um gore. Salve, casa 2020, batata! Tudo certo, meu irmão? Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui dos comentários, pra eu conseguir ler. Vai ser o gol agora. É agora. Bota pra área, bota pra área, bota pra área. Lucas Silva! Vamos, Soares! Putz, mano. Ah, não, 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 não. Como é que os dois me erram daquele jeito, cara? Não, é inacreditável, dois rebotes. Vitelo primeiro e depois o Soares. Ah, ele defendeu! Pensei que ele tinha tocado pra fora. Não, 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 não. Desculpa, Soares, desculpa. Não foi bem isso. Não, mano. Ah, os caras também. É, vocês também acharam que o Soares tinha errado totalmente, né? Mas ele chutou pro gol, mas o goleiro deu... Mano, com o biquinho ali da chuteira e tirou, mano. Ah, em 2017, o time azul do interior ganhou. E o Grêmio ficou anos dominando o Rio Grande do Sul. Em 2021, o time vermelho do interior está ganhando. Que isso, Lafayette? Que teoria maluca é essa? Vamos! Aí! Vai, vai, Lucas Silva! Ah! Vai, 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 vai! Isso aí, cara. Isso aí. Isso é uma coisa que faltava pro Grêmio, finalizador. Os caras chegavam ali na frente e ficavam tocando uma bola pro outro, pro outro. Agora é isso. Chegar ali, bate, bate. Oh! Olha o João Pedro! Olha o João Pedro! Olha o João Pedro! Ah! Não, 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 João Pedro! Ah, fez tudo certo. No final me faz aquilo ali, mano. Pô! Ah, o João Pedro fez uma jogadaça, mano! Pênalti! Pênalti! Pênalti, Daroco! Vamos, Daroco! Vamos que é pênalti! Vamos que é pênalti! Vamos que é pênalti! Tem que ter VAR! Vai pro VAR! Vai pro VAR, mano! Ah! É difícil! É difícil esse lance, tem que ir pro VAR! Esse lance tem que ir pro VAR! É difícil esse lance! Quer que bate? Cara, eu acho que o batedor tinha que ser o Reinaldo, tá ligado? Não deu nada, mano! Não deu fone no VAR, o que que é isso? Não, eu acho que tá ligado. Caraca, o que que eles tão gritando lá? Pô, não foi nem vir no VAR, cara! Vamos! 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 Valei! Ir pro intervalo com o pênalti! É outra coisa! Vamos! Nossa, eu me perdi, porque eu fiz duas bolas ali, eu fui... Quer que ir pra fora? Vamos! Vamos! Pra que pênalti? Cara, que bagulho ali, ele bateu! Ele encostou na outra bola, lá na vara da rua! E aí eu pensei, meu Deus, foi pra fora! Cara, é isso, mano! Vamos pro intervalo com o empate! É isso! Ir pro intervalo com o empate foi a melhor coisa! Segundo tempo, a gente vira! A gente vira! É o Vina que fez o gol! É o Vina! É isso aí! Vamos! O Vina é sangue! É sangue, é raça! Ah! Oh! Termina o primeiro tempo! Meu Deus, gurizada! Que loucura! Uma final de gauchão com fortes emoções já pro final de primeiro tempo! Um golzinho salvador! Um golzinho que pode salvar aí a decisão desse campeonato gaúcho! Quem sabe fica esse 1x1? E o Grêmio depois decide com um golzinho na arena! Ou quem sabe o Grêmio vira essa partida agora e depois empata na arena! Não sabemos! Mas esse golzinho aqui pode ter certeza que vai fazer toda a diferença nessa decisão, cara! É isso aí! Ah! Que loucura! É, mano! Deus é justo! Não deram pênalti, mas fizemos o gol! Exatamente! Os deuses do futebol aí olharam para o Grêmio! Que loucura, mano! É isso! Começa o segundo tempo! Bora que bora, gurizada! Que agora vai dar bom! Agora é golaço, hein! Ah! Dez minutos de jogo! O cara me faz uma dessa! Ah, Vina! Era para ter feito... Era para ter matado o jogo! Pá! Ia ser um golaço! Vamos lá! Vamos lá! Vinte minutos de jogo! Vinte minutos de jogo! Um a um! Dá para virar! Dá para virar! Um golzinho! E o Grêmio está com um a mais, hein! O Grêmio está com um jogador a mais! Não tem gol fora! Não tem gol fora, não, mano! Não tem! O negócio de gol fora já foi abolido aí de várias competições, né? Eu nem sei qual que ainda tem! Porque saiu da Champions... Eu acho que não tem nem a Champions mais, eu acho! Saiu da Libertadores, Sul-Americana... Acho que não tem mais nenhuma! Ah, Grêmio, vamos tentar ganhar essa partida! Vamos tentar ganhar essa partida! Vamos lá! Quarenta e oito minutos! Vamos! Vamos que dá! Vamos que dá! Termina o jogo! Um a um! Dava para ter ganhado! Dava para ter ganhado, mas... Tá bom! Um a um melhor do que ter perdido, né? De um a zero aquele gol... Como eu falei, gurizada! Eu tinha dito! Aquele gol no final... Do primeiro tempo... Foi salvador! Foi salvador! Agora a gente vai para a arena ali, precisando de um golzinho só... Se o Grêmio não tivesse feito esse gol aqui agora... Ia precisar de um gol... E ir para os pênaltis ainda! Agora o Grêmio em casa... Um golzinho de diferença aí... Já se sagra campeão gaúcho! Gurizada, então deixa o teu like... Te inscreve aí no canal... Tamo junto! Em breve eu vou trazer mais... Reacts assim... Até quando eu não for no jogo... Na final agora... Na arena eu vou estar presente... Então... O vídeo será na arena! Beleza, gurizada? Vai ter live daqui a pouquinho... Então... Na Twitch... Ah... Cara... Uma hora no máximo... Acho que daqui a uma horinha... Acho... Às sete e meia... Oito horas aí... Eu devo estar abrindo a live de novo... Na Twitch e no Notag Games... Fazendo e... Futebol! Tamo junto, gurizada! Até o próximo vídeo! Até a próxima live! Espero vocês lá, hein! Tamo junto! Valeu!